Olá pessoal, eu sou o Cássio Augusto e nesse vídeo eu vou recomendar 16 livros com conhecimentos que você pode usar para criar novas fontes de renda durante essa crise gerada e principalmente intensificada pela pandemia do coronavírus. O primeiro livro que eu vou recomendar aqui é o livro A Startup Enxuta, como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem sucedidas. É esse aqui. Muita coisa sobre experimentação e sobre criação de novos produtos que vai ser bastante útil agora nessa situação. E o segundo livro que eu vou recomendar aqui é o livro Startup Manual do Empreendedor, do Steve Blank e Bob Dorff. O guia passo a passo para construir uma grande empresa. É esse aqui. Nesse caso, a minha recomendação não é necessariamente para grande empresa, mas o conhecimento que ele passa aqui através desse livro, você pode usar para criar pequenos negócios, criar novos produtos, criar software e transformar o negócio. E o terceiro livro que eu vou recomendar aqui tem uma grande quantidade de conteúdo útil e eu vou falar aqui nos próximos segundos e minutos, quais são as partes úteis e que você pode aproveitar de bom desse livro. Mas é um livro, em geral, é um livro muito bom. Só tomar cuidado com as falácias e exageros do autor. que é esse livro aqui, Trabalhe Quatro Horas Por Semana, do autor Tim Ferriss. Tim Ferriss. Esse livro é bom, como eu falei, é bom ter cuidado com algumas falácias que esse autor passa, mas tem muito conteúdo interessante também. E eu recomendo especialmente os capítulos sobre trabalho remoto, home office, e também sobre recrutamento e contratação de freelancers de freelancers de outros países para trabalhar remotamente e também nos capítulos sobre criação de negócios digitais online, sobre automação de processos utilizando a internet, sobre delegação de tarefas para outras pessoas e sobre arbitragem de diferenças cambiais. Ou seja, você ganhar dinheiro em uma moeda, em uma moeda mais valorizada e gastar esse dinheiro, consumir, gastar esse dinheiro usando uma moeda de menos valor, em algum local onde as coisas sejam mais baratas. Os capítulos que ele tem sobre viagem e sobre como ser um nômade digital, você pode pular esses para ler daqui a um ano, que hoje em dia ninguém vai ficar fazendo viagem, nem ser nômade viajando por aí pegando doença. E o quarto livro que eu quero recomendar aqui é o livro Remote, escritório para quê? Escrito pelo fundador do Basecamp e pelo criador do framework de desenvolvimento web, Ruby on Rails. É um livro sobre trabalho remoto. O próximo livro que eu quero recomendar aqui é o livro Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi. Esse livro vai te ajudar a administrar suas finanças, como organizar sua vida financeira. Na verdade, você teria que ter lido esse livro, teria que ter lido esse livro há um ano atrás e colocado em prática. Mas agora ainda dá para colocar em prática nessa situação de emergência. Você viver abaixo, um degrau, dois degraus abaixo, uma renda extra para investir, para proteger. Se você não fez isso, pode ser tarde demais, mas vai ajudar. O outro livro que eu quero recomendar aqui é o livro Faça Tempo. Faça Tempo. É esse livro aqui. Faça Tempo. Quatro Passos para Definir Suas Prioridades e Não Odiar Mais Nada, do Jake Knapp e do John Zeransky, que eles são dois ex-designers do Google, eles trabalharam no Google e eles ajudaram a criar alguns produtos, como Gmail, como YouTube, entre outros. E nesse livro os autores falam sobre como não ficar o dia todo mexendo no celular, no e-mail, no WhatsApp, Netflix, Facebook e tudo mais. E usar o seu tempo para fazer as coisas mais importantes para você nesse momento. E o sétimo livro que eu vou recomendar aqui é o livro Make, Bootstrapper's Handbook, do Peter Levels. Esse livro eu não tenho ele físico, eu só tenho o livro digital que eu comprei no site do autor. é um livro muito bom e que você pode usar para criar um novo negócio usando, se você é programador, usando seus conhecimentos de programação. Esse livro é mais focado para a pessoa que tem algum conhecimento, que vai poder usar para criar produtos de software, aplicativos, coisas desse tipo. Esse é focado nisso. O oitavo livro, caso você não tenha conhecimento de TI, o oitavo livro é muito mais simples, não envolve programação, mas também o que se faz é mais limitado. É esse livro aqui, A Startup de 100 Dólares, do Chris Gillibel, autor do livro Arte da Não-Conformidade. Abra o Negócio dos Seus Sonhos e Reinvente Sua Forma de Ganhar a Vida. É esse livro aqui. Então, esse é um livro que ensina a criar pequenos negócios e comercializar e-books, cursos online em videoaula, produtos digitais, serviços, como fazer lançamento de produtos digitais e outras coisas relacionadas a esses conceitos de tudo isso que ele ensina nesse livro. E o oitavo livro, o nono livro que eu quero recomendar aqui, esse daqui tem várias coisas em cima, não vou pegar esse também não, mas é o livro, é o livro Mensageiro Milionário. É um livro que ensina como ganhar dinheiro transformando seu conhecimento e experiências em produtos e serviços. Vou pegar aqui sim, pra poder te mostrar aqui, é esse livro aqui do Brandon Burchard, Mensageiro Milionário. Esse aqui tem também alguns exageros, mas como aquele do Tim Ferriss, mas em geral ele é útil. Então, o outro livro que eu quero recomendar aqui é o Running Lean, nome em português é Comércio e sua Startup em Chuta do Oeste Mauriá. Eu vou... cadê esse livro? É esse livro aqui. Running Lean que eu falei é o nome original desse livro. Como a primeira vez que eu li, eu li o original em inglês, então eu me acostumei a chamar pelo nome. Mas esse livro aqui, aprenda a aplicar a metodologia Lean no seu novo negócio. E o outro livro que eu quero recomendar aqui é o livro Oportunidades Exponenciais do Peter Diamandis. Cadê? Cadê o livro? Cadê o livro? Esse aqui. Oportunidades Exponenciais do Peter Diamandis. O manual prático para transformar os maiores problemas do mundo nas maiores oportunidades de negócio e causar um impacto positivo na vida de bilhões de pessoas. E o outro livro que eu quero recomendar aqui é o livro Nada Easy do Tales Gomes, fundador da Easy Taxi, que é um aplicativo de taxi brasileiro que foi comprado por outras empresas maiores depois. Mas é esse livro aqui e é muito útil para criar um novo negócio. O décimo terceiro livro que eu quero recomendar aqui... Olha os livros que estão lindos aqui. O décimo terceiro livro que eu quero recomendar aqui é o livro O Lado Difícil das Situações Difíceis do autor Ben Horowitz. O décimo quarto livro que eu quero recomendar aqui é o livro A Economia dos Desajustados, que é esse livro aqui, A Economia e a Academia. Esse livro aqui, A Economia dos Desajustados, Alternativas Informais para o Mundo em Crise, dos autores, da autora e do autor Alexa Clay, Kira Maya Phillips, lições de criatividade de piratas, hackers, gangsters e demais empreendedores informais. E o outro livro que eu quero recomendar aqui é o livro... Cadê? É o livro Acredite, Eu Estou Mentindo, do Ryan, do autor Ryan Holiday. Ele fala muito sobre marketing de conteúdo, produção de conteúdo para blogs e também ele critica muito as fake news. Então é isso, pessoal. Eu falei 16, mas tem 15 aqui. Tá faltando um... Ah tá, o décimo sexto... O décimo sexto livro que eu vou recomendar aqui é o livro Abundância, do Peter Diamandis. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Dê o like, clique em gostei, dá o joinha. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Eu sei que tem muita gente que assiste esse vídeo. A quantidade... É muito maior a quantidade de pessoas que assistem os vídeos e a quantidade de pessoas inscritas. Então dá o like, se inscreva no canal, clica no sininho, marca o sininho para poder receber as próximas notificações. Deixe o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se você gostou, se não gostou. É o que você espera ver nos próximos vídeos a partir daqui. E... E é isso. Assista também os meus próximos vídeos. Assista os meus vídeos anteriores que tem muita informação sobre esse assunto. E compartilhe no seu comentário. E compartilhe no seu comentário.